A Canção das Formas Tem quatro lados iguais, o que eles mostram? Quadrado tem quatro lados, um dado e uma janela Pegue um O ou um zero, o que ele é agora? Um círculo, uma roda, ela gira, gira e gira Pegue outros quatro curtos e longos, cante um pouco mais Retângulo, teclado, TV e uma porta Oi Minnie, Oi Len Vamos cantar a Canção das Formas Você topa? Sim Vem comigo e cante a Canção das Formas Círculo, quadrado, triângulo, retângulo Formas legais em todo lugar Pra meninos e meninas Eu sou Len Eu sou Minnie Vamos cantar a Canção das Formas Solte-se a nós Vem com a gente Cante junto a Canção das Formas Círculo, quadrado, triângulo, retângulo Cante junto a Canção das Formas Oh, it's such a hard day, Minnie And it is the perfect time for an ice cream Ice cream? Yes Yay But wait Len, only if you'll sing along with me The entire D-E town will become an ice cream town An ice cream town When it's summer and it's hot A sunny day, a perfect time When it's summer and it's hot An ice cream An ice cream An ice cream is all we need Big red cherry on the top Vanilla, chocolate, like a lot Big red cherry on the top An ice cream An ice cream An ice cream is all we need Batter, scotch, and cookie cream An ice cream is all we need Bubble gum, strawberry cream An ice cream An ice cream An ice cream is all we need Scoops of joy in a coin for you Toppings And waffle stew Scoops of joy in a coin for you An ice cream Ice cream An ice cream is all we need Looks like Len is really loving his ice cream Kids, tell us your favorite ice cream in the comments below Len, já ouviu falar sobre a festa da fruta? Festa da fruta? O que é isso? Ah, é uma festa com muitas e muitas frutas Mas nós não temos nenhuma Não se preocupe, Len Cris e João estão lá fora e pegarão algumas frutas pra nós Yeeey Morango Morango Yeeey Maçã Maçã Yeeey Banana 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 Ei Ei Laranja Yeeey Laranja Yeah Pira 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 Eeey Eeey Milkshake de morango Milk Milk Shake de maçã Suco de laranja Milk Milkshake de pera Milk shake de pera Milk shake de banana Onde estão as frutas? Hahaha É, acho que as frutas se tornaram milkshakes e suco de frutas Hmm, e agora? Agora nós teremos uma festa de milkshake e suco de frutas! Yeeey Lêan, acorde! Nós temos que fazer o vídeo para as crianças! Mini, volte a dormir só mais um pouquinho Hahaha Hmm, vamos nos divertir um pouco Lêan, acorde! Esse é o jeito que eu escovo os dentes, escovo os dentes, escovo os dentes Esse é o jeito que eu escovo os dentes de manhã cedinho Ah, o que você fez no meu rosto? Esse é o jeito que eu lavo meu rosto, lavo meu rosto, lavo meu rosto Esse é o jeito que eu lavo meu rosto de manhã cedinho Hmm, pentear! Esse é o jeito que eu pentei o cabelo, pentei o cabelo, pentei o cabelo Esse é o jeito que eu pentei o cabelo de manhã cedinho Ah, meu cabelo! Uau! Vamos tomar café da manhã! Esse é o jeito que eu tomo leite, tomo leite, tomo leite Esse é o jeito que eu tomo leite de manhã cedinho Uau! Sapatos! Yey! Sapatos! Esse é o jeito que eu calço sapato, calço sapato, calço sapato Esse é o jeito que eu calço o sapato de manhã cedinho Ainda bem que eu gravei tudo isso! Espero que gostem também, crianças! O viejo McDonald tinha uma granja Onde tinha muitos animais Um cabalho, uma vaca, um pato, um cordão, um cerdão e muitos mais O viejo McDonald tinha uma granja A vaquita está comendo E seus terneros vão correndo Con um por aqui, com um por por lá, por todas as partes O viejo McDonald tinha uma granja E, 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 a, o O cabalho está trotando, ia, ia, ó E seus amigos galopando, ia, ia, ó Com um ney por aqui, com um ney por lá Por todas partes, ney, ney, ney O viejo McDonald's tinha uma banja, ia, ia, ó Papapato está no lago, ia, ia, ó E seus patitos vai guiando, ia, ia, ó Con um cuac por aqui, com um cuac por lá Por todas partes, cuac, cuac, cuac O viejo McDonald's tinha uma banja, ia, ia, ó As ovejas são felizes, ia, ia, ó Comen juntas no prado, ia, ia, ó Com um va por aí, com um va por lá Por todas partes, pa, 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 pa O viejo McDonald's tinha uma banja, ia, ia, ó Aqui está o senhor cerdito, ia, ia, ó comando com seus hijitos, ia, ia, ó Com um bunk por aí, com um bunk por lá Por todas partes, oink, 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 oink El viejo McDonald tenía un'aranja I-I-I-I-O Agenda o mundo Você vai ver Há cores em todo lugar Pra você e pra mim Nas cisos são amarelos E azul é o mar Cores são maravilhosas Pra você e pra mim Laranjas são laranjas E verdes são as folhas Cores são tão bonitas Pra você e pra mim Roxas são as orquídeas Vermelhos são os morangos As cores são tão mágicas Pra você e pra mim Rosas são os corações E o branco traz a paz As cores são poderosas Pra você e pra mim Preta é a noite Marrom são as árvores Há cores em todo lugar Você pode ver Ao redor do mundo Vem pintar comigo As cores são as cores As cores são tão bonitas Pra você e pra mim Amarelo Azul Laranja Verde Verde Roxo Vermelho Rosa Branco Preto E marrom O que é o que aconteceu Minny? Minny Min papá me pillou comendo dulces Jiji Jiji Pero por que te ríes? Porque minha mamá me pillou comendo chuches Igual que a Johnny Oh, Johnny Lo conozco Johnny 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 Sí, papá Comendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Que más comió, Johnny? Mmm... Caramelos? Caramelos! Johnny Johnny Sí, mamá Comiendo caramelos No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Que más cosas le gustan a Johnny? Mmm... Chocolate Mmm... Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo chocolate No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja También le gustan las chuches Yo conozco a alguien más a quien le gustan las chuches Johnny, Johnny Sí, mamá Comiendo chuches No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Aquí tienes chuches, Minnie Gracias, Len Todo es diversión en Pueblo Tiji Vamos aprender cores Lá Na Selva Selva, selva Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Colorida e nova Eu vejo um crocodilo Verde Eu vejo um elefante Cinza Eu vejo uma cobra Roxa Eu vejo um tigre Agarelo Eu vejo um leão Laranja Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Vejo um rinoceronte Violenta Eu vejo um gorila Laranja Eu vejo uma raposa Marrom Eu vejo uma zebra Preto e branca Vejo um hipopótamo Azul Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Aqui estamos nós Eu vejo um orcego Preto Eu vejo uma piton Rosa Vejo uma girafa Amarela Eu vejo uma aranha Vermelha Eu vejo um urso Marrom Shhh Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Pisa, pisa, pisa Aqui estamos nós Densa selva verde Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Selva, selva Selva, selva Aqui estamos nós Aqui estamos nós Eu amo a selva Tchau 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 Tchau